Olá, as obras sociais de Irmã Dulce estão disponibilizando cerca de 30 vagas para trabalho temporário no Centro de Panificação Santa Dulce, em Simões Filho. As pessoas contratadas vão reforçar o quadro de funcionários na produção de panetones Santa Dulce para o Natal de 2024. Entre as funções estão forneiro, ajudante de padeiro, atendente comercial e promotor de vendas. Os interessados podem enviar o currículo para o endereço eletrônico que aparece aí em sua tela, colocando o título da vaga no assunto do e-mail. Para saber mais, acompanhe nossa programação e também siga nossas redes sociais. Até mais!